Você pode estar certo, mas o segredo do poder do amor é que ele transforma, e não pode ser substituído por nada mais. Você está corretíssimo sobre isso, viu? Eu me lembro de uma senhora idosa que morava na mesma rua no Cresco. Todas as crianças tinham medo dela, e nem... ...sinhando suas operações. Mas, o representante Johnson, que é o deputador do Maza durante mais de três semanas, se mostra confiado em que lhe darão um acordo, e por isso, há instado seus co-partidários a considerar seu... ... 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 O que foi apresentado? Justo. Alta da resposta na vida. Por favor. Alta criticou o plan como um processo, a considerado inviável e uma ameaça à segurança nacional e aos programas internos da própria administração. E foi a secretária de prensa, Karim Lampia. Em conferência de prensa diária, quem disse que a proposta não é mais que uma receta mais do caos republicano? Não, não, não. Os republicanos da Câmara de Representantes devem deixar de perder o tempo com suas próprias divisas políticas. E aí, por isso que ele gostou. E nos quer agradecer que as tensiones não desemboquem em conflito. Muita atenção. Em últimos meses se han producido vários encontros entre aviones estadunidenses e chinos no mar de China Oriental. E o Pentágono informou de quase 200 encontros nos últimos dois anos. Em enero, um globo de vigilancia chino plotou sobre o território continental dos Estados Unidos e um avião estadunidense finalmente o derribou frente ao costo de Carolina do Sul. mas não sem antes provocar uma caída empicada das relações entre Estados Unidos e China. Agora as relações parecem estar estabilizando-se. E, a recebida múltiples delegações estadunidenses onde ele falou de maneira mais optimista. e, a recebida múltiples e, a recebida múltiples que temos mil razões para mandar as resolvções entre China e os Estados Unidos para arruinarla. Foconda Tapia, voz de América ou, a recebida múltiples e, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos pausou ayer o esforço de realizar um juiz político sobre o cargo por o nacional Alejandro Mayorkas que havia sido acusado por legisladores e os republicanos de não cumprir sua obrigação de proteger as fronteiras do país. A congresista Marjorie Taylor Green apresentou o passado jueves a solicitude de juiz político contra o funcionário cubano-americano. Oito republicanos e 201 demócratas votaram ayer em contra do projeto e o remitieron ao Comitê de Seguridade Nacional que está realizando sua própria investigação sobre a gestão de Mallorca. E, o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.